Valendo! Alô gente bamba, mais uma pro canal Youtube Chiquinho de Santos Desta feita, uma autoria de Chiquinho de Santos Muito humilhosa, a parceria Um pezinho firme na rocha Vamos ver! Beijando o céu Alô Pinha Presidente, obrigado pela moral Eu te abrace Sinto ao réu Tocando estrelas Beijando o céu Só sei dizer Que é tão forte o amor Corre veloz Como o sangue da ferra Não sei aonde estou Só sei que amo você Nem mesmo o povo do sol Tem o seu mesmo poder De me aquecer De me fazer suave o corpo De me enlouquecer De me deixar pegando fogo Eu tô Tão dividido, amor Metade herói Metade bandido Eu tô A ponto de me achar E de você preciso Não ter perigo Não ter perigo Não ter perigo Amor Me traz o teu amor Me traz o teu amor Me traz o teu amor E o resto eu consigo Não ter perigo Não ter perigo Não ter perigo Não ter perigo Nem mesmo o povo do sol Nem o seu mesmo poder De me aquecer De fazer soar meu corpo De me enlouquecer De me deixar pegando fogo Eu tô O divindinho do amor Metade herói Metade bandido Eu tô A ponto de me achar E de você preciso Pra não me ter perdido Amor Tão divertido eu tô Te amo demais Mas corro o perigo Amor Me traz o teu amor Que o resto eu consigo Ainda Procuro um jeito Que esse homem Nas minhas lembranças Eu quero Tirar do meu peito Essa luz que mata A minha esperança Preciso de ver o seu olhar E abre pra mim Não aguento mais César doce mim O meu sonho é ver você voltar Voltar e vem Só pra lembrar O que a solidão me tem Obrigado Ah, fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Eu preciso ou só mais uma vez Ah, fica comigo Agora Eu te preciso Mais uma vez Ah, 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 fica comigo Amor, tchau, tchau A gente navega nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito Destilando os corações O nosso amor é infinito É tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem Você virá mulher Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos viver essa emoção Chuva cai Chuva cai E abençoa essa nossa união Amém Diga lei Diga lei Diga lei Diga lei Diga lei Vamos viver essa emoção Chuva cai Chuva cai E abençoa essa nossa união Amém Se inscreve no canal Se inscreve no canal Fórmula do Samba Chiquinho do Santos Helder Celso Mito e Papacaça Zabombeiro Chiquinho da Lua Ativa o sininho Ativa o sininho Fazer uma gravação dia Se inscreve no canal Ativa o sininho